Música 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 Amigos que fazem vasos de cimento, olha essa xícara que linda Olha o valor, estou de longe, mas dá uma olhada, formato de porco, formato redondo As xícaras, eu achei a mais linda, foi as xícaras, esses jarros aqui, olha Amigo, vocês que gostam de fazer vasos, olha aqui, que lindos, hein? Música Doze reais, doze reais e pouco, certo? Vou estar dando uma mostradinha, vai no valor Vamos ver a xícara Vinte e seis E noventa e cinco O jarro Setenta e oito E oitenta e cinco Só pra você ter uma ideia do valor, hein? Dezenove e noventa e cinco Tá? Aqui que eu comprei meus vasos de barro que eu tenho em casa Dezoito Dezenove e noventa e cinco Esse aqui que eu achei lindo Sessenta e dois reais, amiga Dá uma olhada Olha esse, que maravilhazinha, que lindo Sete e noventa e cinco O mais baratinho Tá? Aqui, eu comprei um desse aqui na minha casa As tartarugas Que lindas tartarugas Que lindas tartarugas Pra ter ideia, né? Olha esses Dezessete e noventa e cinco Tá? Olha esse, que lindo Onço e noventa e cinco Olha que fofura Tá? Um mais lindo que o outro Tá? Os vasos aqui pra vocês Terem uma ideia Tá bom, amores? É isso aí, pessoal Terem uma ideia Terem uma ideia Terem uma ideia